1, 2, 1, 2, 3 Se é assim um sonho pra mim Enquanto eu te vejo Eu penso em você Eu penso em você Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Que a gente cuidar Que a gente cuidar E a gente não se cansar De ser um sal E a gente não se cansar E a gente não se cansar E a gente não se cansar Seus olhos 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 Eu gosto de você E gosto de você Eu quis ver tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente cansa E a gente não se cansa E a gente sempre cansa E a gente cantar, e a gente cansa E a gente cansa Seus olhos sentaram Me guiam dentro do escritório Seus pés me abrem o caminho